Mestre André Mestre André Foi na loja do Mestre André que eu comprei um tamborzinho Tum-tum-tum, tamborzinho Plim-plim-plim, um pianinho Tchirulim-lim, piparito Ai olé, ai olé Foi na loja do Mestre André Foi na loja do Mestre André Que eu comprei um rabecão Zum-zum-zum, um rabecão Tum-tum-tum, um tamborzinho Plim-plim-plim, um pianinho Tchirulim-lim, piparito Ai olé, ai olé Foi na loja do Mestre André Ai olé, ai olé Foi na loja do Mestre André Foi na loja do Mestre André Que eu comprei um tamborim Tlacu-tacu-tacu, um tamborim Ai olé, ai olé Foi na loja do Mestre André Ai olé, ai olé Foi na loja do Mestre André Que eu comprei uma sanfona Tlacu-tacu-tacu-tacu, um tamborim Ai olé, ai olé Foi na loja do Mestre André Ai olé, ai olé Foi na loja do Mestre André Tchirulim-lim, piparito Tum-tum-tum, um tamborzinho Plim-plim-plim, um pianinho Tchirulim-tum-tum, um rabecão Tlacu-tacu-tacu-tacu, um tamborim Plim-plim-plim, violão Plim-plim-plim, uma sanfona Bum-bum-bum, um surdão Chique-chique-chique, um chavalho Reque-reque-reque, um leque-reque Tchum-tchum-tchum, um pandeiro Tchum-tchum-tchum, uma guitarra Tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-t